A representação surge na tua vida com os morangos, ou era algo que ambicionavas antes de integrares o elenco da série? Sim, foi antes porque eu tirei um curso de teatro, portanto foi aos 15 anos que eu tomei essa opção e fui para Cascais e tirei o curso de teatro em Cascais. Então surgiu antes a representação, depois os morangos, foi após escola, o querer fazer, o querer trabalhar, então enviar vários currículos e tudo mais, surgiu o caçinho dos morangos e fiquei. E a partir daí, pronto, abriu-se uma porta. E passado tão pouco tempo julgavas que este é o sucesso que tens atualmente? Não, nunca, nem na altura que estava a ir para o caçinho dos morangos, nunca pensei que ficaria. Era um mundo que, sinceramente, eu não sonhava com ele, eu sonhava assim os palcos, sim sonhar fazer teatro. Esta foi, sem dúvida, um presentinho que o mundo me deu, claro. E depois de vários papéis que já tens tido, qual seria o maior desafio que podiam fazer neste momento? Assim, eu ainda estou no início, portanto, tudo é um desafio. Todos os registros são registros que eu ainda não senti, ainda tenho que estudar, ainda tenho que pensar, aliás, ao longo de toda a vida é assim. Mas até agora, honesto, eu faço, tenho todos ainda pela frente. Todos os projetos, todos os desafios que forem colocados, são grandes desafios. Mas pudesses escolher que tipo de personagem gostavas de fazer? Ah, não sei. Fizeste uma menina muito irreferente logo para estrear? Sim, mas seria muito ingrato se eu tivesse a dizer que gostaria de fazer isto ou gostaria de fazer aquilo. Porque não há, assim, os grandes papéis. Nós podemos aproveitar essa oportunidade e daí fazer alguma coisa com isso. Portanto, o que eu quero é ser capaz de conseguir atingir os objetivos dentro do qual a personagem for e dentro da vida da personagem, seja ela qual for, seja uma pobre, seja uma rica, seja uma irreverente, seja uma certinha, todas elas os objetivos no momento. E há muito tempo que te vemos no ecrã, quase não tens parado para férias, pretendes fazer uma pausa ou queres continuar com este ritmo alucinante de trabalho? Não, quer dizer, quero, claro, porque significa trabalho, como é óbvio, mas também umas férias. Se pudesse ir de férias a seguir, era ótimo, claro. Mas se não for possível, é sinal que estou a trabalhar, portanto também não posso ficar muito chateada. Qual seria o destino de sonho? De sonho, Tibete, Tailândia, por aí. Se calhar o próximo destino, Angola, Moçambique. Estou para aí a pensar. Tchau, tchau.